Salve, rapaziada da Firmeza Total. E aí, como é que vocês estão? Tamo junto, é isso aí. Seguimos aí na nossa luta pra sobreviver nesse mercado cripto que tá cada dia mais maluco. Antigamente a gente falava sobre tokens scans, criptomoedas scans, projetos defies scans, gaming NFTs scans. Agora nós estamos falando de corretoras scans, mano. Olha o ponto que a gente chegou. Aquela parte estrutural do nosso mercado tá levando a gente a esse ponto. Mas é muito importante. Vamos ao expurgo, vamos tirar quem vale a pena ficar nesse mercado, quem não vale a pena, os projetos que vale a pena a gente investir, os projetos que a gente não vale. Isso também não quer dizer que eu tô apontando aqui que os projetos aqui, as corretoras que eu estou falando, quer dizer que todas são uma fraude. Mas sim, vale a pena a gente levantar essas informações para que nós possamos juntos ter as constatações corretas e a gente ver o caminho que esse mercado vai tomar. Principalmente que agora tá em baixa, já que a gente tá lá em baixa, melhor. Pior se isso tivesse acontecendo quando o Bitcoin estivesse em 70 mil dólares, porque aí o mercado ia cair novamente e a gente ia ter que sofrer isso novamente. Falei aí sobre FTX, um caso digno de uma série de Netflix. A gente tava praticamente financiando a esquerda americana, financiando os democratas americanos aí, investindo, fazendo trades na FTX, fora outras coisas que ainda a gente vai colocar à tona. E agora, eu queria falar com vocês sobre uma corretora que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu nunca vi alguém fazer um marketing tão agressivo e assim, tão pesado como a Crypto.com, que tem o seu token da sigla CROW, né? Todo mundo que tá no mercado conhece, todo mundo que tá ciente. Bom, esse token aqui, ele foi lançado a 10 centavos de dólar aqui em julho de 2022. Eu vou pegar o hash aqui da data que ele foi mintado. E hoje, cara, ele tá ficando aí um valor aí abaixo do valor de lançamento, porque o mercado está extremamente preocupado com o andamento e como que essa corretora vai prosperar agora nesse mercado, dado algumas polêmicas que estão tentando ser neutralizadas e tá um pouco difícil. O mercado tá muito desconfiado dessa corretora. Bom, antes de chegar ao ponto principal, a corretora, a Crypto.com foi lançada em 2016, tem sede em Singapura. Singapura aí que é um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Tem aí aproximadamente 10 milhões de clientes, não é uma corretora pequena. Vindo aqui no CoinMarketCap, eu localizei que eles estão no ranking 18. Entretanto, cara, e tem um brasileiro como cofundador da Crypto.com também. Isso é muito importante a gente falar. O que sempre me trouxe admiração, tanto negativa ou pode ser positiva, foi o fato da Crypto.com ter uma exposição publicitária extremamente agressiva em espaços publicitários extremamente caros. Eu nunca entendi direito de onde que é a Crypto.com, claro que a gente tem que averiguar isso mais a fundo, pode ter fundos de investimentos e tudo mais, eles utilizarem essas verbas corretamente, mas eles estão expostos nos espaços publicitários mais caros do planeta. Espaços esses que nem mesmo a Binance, veja aqui, a Binance que a Crypto.com que movimenta, cara, quase 40 vezes menos que o valor que a Binance movimenta, e é óbvio que o mercado agora está super em baixa, mas em tempos normais a Crypto.com movimenta muito menos. A gente vê essa corretora, ela tendo um espaço publicitário muito grande, cara. Ela chegou ali até entre as top 10 corretoras, mas isso sempre me estranhou. Por exemplo, para você estar presente aqui numa Fórmula 1 da vida, e ter esse espaço aqui, cara, é algo que você tem que pagar bilhões de dólares para estar presente, como por exemplo, eles têm um estádio named Wright, named Wright, para quem não sabe, você coloca a sua marca, Allianz Parque do meu Palmeiras. Mudou o Parque Antártica, virou Allianz Parque porque tem o nome da marca, né? Aqui também, no UFC, eles estão presentes. No futebol, agora é o atual patrocinador da Copa do Mundo de Qatar 2022. Então, cara, realmente, isso é só a ponta do iceberg, vou conseguir puxar rapidamente. Tem, assim, um amplo programa de filiados, de parceiros, de recompensa, de cashback, tudo que tem que gastar verba de marketing, tudo que é investimento. E eu nunca, ainda, eu consegui fechar a conta com uma empresa de criptomoedas, que depende de investidores estar colocando seu dinheiro, fazendo um trade lá dentro, fazendo operações, alocando verba lá dentro, como que eles conseguiram toda essa grana para fazer todos esses espaços publicitários aqui. E aí, beleza, isso daí passou, até eu já tentei fazer alguma parceria com a Cripto.com, claro, é do interesse de todo mundo, se você puder ganhar um cashback, alguma coisa aí. Então, e aí, cara, nesse meio tempo, eu vi ontem, né, o Cris, eu estava até tentando seguir ele no LinkedIn, um fato que aconteceu ontem, aí no meio do turbilhão da FTX, as pessoas aventando sobre a Cripto.com, sobre a Gate.io, sobre a KuCoin, a Wobb, algumas corretoras que têm token próprio, inclusive, né, a maioria tem. O que está acontecendo com essas empresas em casos de auditoria? E aí, o que aconteceu? Esses dias, né, anteontem, um usuário detectou aqui na blockchain que está o token Crow, né, que está aí na rede ERC20, que o pessoal da Cripto.com, eles mandaram para a Gate.io 400 milhões de dólares em tokens, né, em transações, né, se eu não me engano, em tokens Ethereum. Eles fizeram uma transação extremamente grande para a Gate.io. Gate.io, que inclusive, daqui a pouco, eles vão passar por um processo de auditoria. E aí, o que o mercado estava interpretando com esse movimento, com essa possível manobra que a Cripto.com estava fazendo com um parceiro seu de mercado, que é a Gate.io? Espera aí, uma empresa está fazendo auditoria, para fazer auditoria tem que analisar os fundos, se eles têm a reserva suficiente para pagar todos os seus investidores, caso amanhã eles queiram sacar. Se ele não tem esses fundos, como é que ele vai conseguir esses fundos? Aí vem, num período posterior aí, antes disso acontecer, dessa auditoria, a Cripto.com manda 400 milhas lá através da blockchain. É aí que está o problema, né, da blockchain. Você consegue detectar tudo o que está acontecendo lá. E isso realmente causou muita estranheza sobre o que está acontecendo com essa corretora também. E aí, outro fato que também deixou todo mundo apreensivo, a gente viu aí, eu falei sobre a Binance. A Binance tem uma fatia, se eu não me engano, de 20%, 18% das suas reservas em tokens BNB. Toda corretora tem o seu token próprio, né, em tokens BNB, ou seja, uma altcoin, acho que hoje é uma das maiores altcoins do mercado, em valor de mercado. Entretanto, uma altcoin não deixa de ser volátil e tem uma força gravitacional que ela respeita a pareada do Bitcoin e cai de forma mais agressiva e sobe de forma mais agressiva. No momento de queda de mercado, isso é muito perigoso ter um token de altcoin como uma reserva de uma corretora. E aí, quando a gente vai ver aqui as reservas que são da Crypto.com, tem a Shiba, mano. Shiba, brother. É uma shitcoin, mano. 20% em Shiba. Quem que consegue entender por que uma corretora fez isso? Só tem uma resposta. Eles estão, no momento que lançaram a Shiba, no momento que eles estavam esperando que ia ter aquela extrema valorização que uma shitcoin pode ter, eles se aportaram em Shiba para ter essas reservas para tentar se alavancar. Só que é aquele negócio, não é shitcoin, é aquele bagulho. Ela é uma moeda que tem só a finalidade de ter preço. Na hora que acaba o hype, na hora que a comunidade começa a esfriar, todo mundo começa a sair e até esquece desse token. Que é aquele projeto lá que você fala, ó, vou colocar mil, porque pode ser que ele valorize cem vezes e eu faço cem mil, tá ligado? É aquele token que tem esse tipo de finalidade. Só que a Shiba, cara, tá muito frio o projeto. Talvez num período de bull marketing, daqui dois anos, mas até lá já surgiu tantos projetos que a gente nem sabe se a Shiba estaria viva. E aí, cara, como que a gente, com toda essa contextualização, ainda tem mais algumas coisas que a gente pode trazer em vídeos posteriores, como é que a gente pode constatar que a Cripto.com está operando bem até agora, está tudo ok, você está conseguindo sacar, não está tendo travas de saques, está tudo funcionando normalmente. Mas com esse momento, com o token caindo, com essas incertezas, com essas movimentações suspeitas, com esse tipo de reserva que eles colocam no seu capital, como que a gente pode ter confiança que essa corretora, ela pode ter um longo tempo de vida e consegue se segurar nesse período agora extremamente crítico do nosso mercado que nós estamos passando aqui agora. E aí, vindo aqui novamente para o token, veja, estamos agora a 6 centavos de dólar, perdemos 25% de valor de mercado nos últimos dias. Vindo aqui na sua blockchain aqui, eu estou no contrato, esse daqui é o contrato do token Pro. Deixa eu fazer o caminho aqui, só para a gente mostrar aqui para vocês. Eu vou entrar aqui na blockchain da Etheriscans, vamos entrar aqui no contrato aqui, vamos ver quanto que esse token foi inventado. Esse token foi inventado em 2018, então é um token que tem 4 anos agora, né? Novembro, 14 de novembro, agora nós estamos gravando 13 de novembro amanhã, vai fazer 14 anos que esse, 4 anos que esse token existe. Dá para a gente, então, ter um parâmetro aqui sobre o projeto. Não é um projeto novo, mas, cara, dentro de todos esses cenários que nós estamos colocando aqui em questão, é algo que vale muito a pena a gente repensar novamente o fato de nós custodiarmos, colocarmos os nossos ativos em carteiras descentralizadas e, pelo menos nesse momento agora turbulento que nós estamos vivendo. Nós não sabemos agora quantas empresas que a FTX vai quebrar no mercado ainda nos próximos meses, é o momento da gente tentar proteger os nossos capitais. E, cara, utilizar a corretora só para fazer trade, utilizar a corretora para sacar em real, fazer essas coisas assim, cara, porque está muito perigoso o mercado. A Cripto.com não é um projeto para a gente falar que vai quebrar hoje, vai quebrar amanhã, está provendo os saques, está funcionando, está mostrando ainda que existe a sua liquidez, mas até quando, cara? Pode ser que, sei lá, daqui a uma semana você esteja vendo esse vídeo e tudo já mudou, para melhor ou para pior. Então, vale muito a pena a gente colocar todas essas questões em pauta e falar, velho, como é que eu vou seguir minha vida nesse mercado maluco do caralho? Tamo junto, meus queridos. Aí, qualquer coisa aí, mano, dá um like aí, se inscreve aí, mano, comenta aí, fala aí o que você achou desse vídeo aí, tamo junto. Tchau.